O que a Coca-Cola está aqui? A Coca-Cola tem um compromisso global de empoderar 5 milhões de mulheres até o ano de 2020. A gente acredita muito no potencial dessas empreendedoras e o que a gente sabe é que quando você investe em uma mulher, 90% de tudo que ela ganha da renda incremental, ela reinveste na comunidade.